oi bebês é saudade que fala ai my people vocês são tudo pra mim pai o senhor tá preso não é mudo não o pai minha mãe antes de se casar com meu pai tinha uma casa linda maravilhosa se é um bem adquirido o prédio ao casamento sim então eu posso vender não posso e onde fica a casa que xerramo é sul da francia é que simi ceará doutor a propriedade alheia é alheia pra você mas própria pra mim porque eu sou o dono eu sou a dona mas ela é do pessoal do cartório como é que é isso aqui não é uma pensão sem desculpa não ainda é impressão sim minha filha bora preencher aqui uma ficha tem coragem e chamou bem aí valeu